Fala molecada, geração gamer na parada e hoje estamos com mais um experimento pro canal aqui no eFootball 2022 O feito da vez é o seguinte, tentaremos pegar um pênalti do goleiro adversário com o tempo normal Só que não é só pegar um pênalti, a gente vai ter que defender esse pênalti e tentaremos fazer o gol no contra-ataque sem a bola sair Com o goleiro adversário desesperado correndo pro gol pra tentar evitar Ele que era responsável de fazer o gol pode acabar dando um gol pro nosso time Seria algo muito louco de acontecer e de se ver aqui, seja no eFootball ou em qualquer outro jogo Tá curioso pra saber se a gente vai conseguir? Então já explode esse botão do like, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E me sigam lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota Sem muita enrolação, hashtag partiu Então se bora molecada, estamos controlando o time do PSG Vamos entregar a bola aí pro Barcelona dentro da nossa área E deixar, mano, os caras tomarem pra gente fazer o pênalti e colocarem lá o goleiro pra bater Pra ver se vai dar bom, se vai dar ruim, se é possível ou se não é possível Vamos entregar a bola aqui pro Barcelona pra gente bater, cometer o pênalti Ficar mais próximo, deixa ele entrar na área Pênalti! Juizão marcou Vamos ver qual é Vai expulsar? Não expulsa, né mano? A gente precisa ter os 11 jogadores ali pra ter mais chance de fazer o gol Colocamos o Ter Stegen pra cobrar, vamos tentar defender aqui com o Navas Defendemos, mas ah cara, tá de sacanagem A bola vai em escanteio pro Barcelona, não deu certo Ele tinha que ter dado o rebote pra frente pra algum jogador do PSG tomar E aí a gente partir pro gol, já que o Ter Stegen não estaria lá Vamos cometer mais um pênalti O mesmo cara do primeiro Juizão já marca, ele tá bonzinho demais Nada de cartão, nem um amarelo até agora Se manda Navas, defende de novo Ter Stegen versus Navas Ah, ele bateu no mesmo canto, cara Gol do Barcelona Terceiro pênalti, novamente o do mesmo cara Bora pegar agora hein Navas Vamos ficar no meio, de repente ele bate e vai ser a melhor pra gente Bateu no outro canto Dessa vez não foi o mesmo cara A gente fez o pênalti com esse doido aí O camisa 22 do PSG Analisando bem molecada, eu acho que o negócio é ficar no meio mesmo Porque vai ter mais chances Se a gente pular num canto ali A gente pode defender como aconteceu na primeira vez Porém ele espalma pro lado sempre pra escanteio Ou pro time adversário Vamos só torcer né cara Eu não quero usar dois controles até agora Eu quero ir na raça mesmo Como se fosse uma partida real A gente tomar a bola, defender o pênalti E fazer o gol antes dessa bola sair Com o goleiro adversário fora do campo Mais um pênalti, mais um desse cara O segundo dele na sequência Bora lá, bora lá Navas Bora lá Ter Stegen Nossa, o cara tem 52 de finalização Mas só acerta a bola dentro do gol Capricha Ter Stegen Meio do gol, Ter Stegen Meio do gol, Ter Stegen Chutou pra fora véi E os caras não finalizam no meio Mais doido que esse cara aí por exemplo Já cometeu 5 pênaltis desde que eu comecei o experimento E nenhum deles, 5 não né Uns 4 aí Mas em nenhum deles o cara tomou cartão amarelo Agora ele vai bater no meio Pelo amor de Deus Vamos, 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 vamos Vamos no meio Vai mano, tem que sair rápido O Mbappé tá pedindo Ter Stegen Tá bugado por ali Vem bola na frente Ter Stegen correndo Messi Bola no Hakimi Vamos lá Mbappé Passa Mbappé Passa Tá sem goleiro Capricha Nerra não, nerra não Nerra Ele errou Ele chutou em cima do Ter Stegen É muito bizarro Vamos lá de novo Meião novamente hein Ter Stegen No meio No meio Vai, vai, vai Ah véi Nesse tempo todo que a gente tá fazendo o experimento aí mano Já descobrimos um erro no EFootball 2022 né Mais um erro Eles nunca dão cartão nem com essa pancada Não existe cartão vermelho nem amarelo em pênaltis aqui no EFootball E o Ter Stegen segue fazendo o gol mano O sexto dele na partida Mais uma prova que não existe cartão aqui no EFootball Bugadaço Qualquer pênalti normalmente é passível de cartão né Os árbitros brasileiros principalmente Pênalti realmente machucou lá o Memphis Vem Ter Stegen Novas Ave Maria Só um chute no meio até agora Ter Stegen pode marcar o oitavo gol aí pro time do Barcelona Ele faz de novo É canto alto, canto baixo Só uma vez chutando no meio Navas, Navas Torce pro meio Vai no meio, vai no meio Foi no meio Levanta Vai mano O Ter Stegen fica bugado velho Ele não acredita que perdeu Agora vai dar bom Agora vai dar bom Vamos lá no um dois Corre, corre, corre Embapê Recebeu na frente É pra fuzilar Vamos lá, vamos lá Embapê Finalmente conseguimos O goleiro adversário bate o pênalti e perde E no contra-ataque a gente faz o gol Ele tava chegando A minha ideia cara Era de entrar com bola e tudo Na velocidade do Embapê Mas saca Que apesar dele ser muito veloz O Ter Stegen consegue correr mais que ele É muito bugado esse futebol E o mais bugado desse experimento Como eu falei pra vocês Todos os pênaltis foram carrinhos Mano Violentos E nenhum deles O árbitro deu cartão É bugado O eFootball ainda não tem animação de cartão Para pênaltis Então se você joga aí mano Online Pode fazer pênalti à vontade Pelo menos O seu jogador Não será expulso Esse foi mais um experimento do Geração Gamer Comente aí se você curtiu Tamo junto E até a próxima E até a próxima